Pão Nosso, ditado pelo Espírito, Emmanuel Psicografia de Francisco Cândido Xavier Piedade, mas é grande ganho a piedade com contentamento Paulo 1 Timóteo 6,6 Fala-se muito em piedade na terra, todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação Ajudo, mas este homem é um viciado Atenderei, entretanto, essa mulher é ignorante e má Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel Compadeço-me, todavia, trata-se de pessoa imprestável Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas Deita mel e veneno Balsamiza feridas e dilacera-as Estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento Socorre e espanca Ampara e desestimula Oferece boas palavras e lança réptos hostis Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor Não perde tempo na identificação do mal Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias E sabe que o minuto é precioso na economia da vida O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã Encontra recursos de auxiliar alegremente Não se prende às teias da crítica destrutiva E sabe semear o bem Fortificar-lhe os germens Cultivar-lhe os rebentos E esperar-lhe a frutificação Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma E em verdade não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração Emmanuel